Seja bem-vindo ao Se Liga! Eu sou a Bárbara Pado e apresento o quadro da TV Unifev que te mantém por dentro de todas as novidades sobre cinema e televisão. Se liga aí! E tem novidade para os fãs de animação. O mais novo filme da DreamWorks, Os Caras Malvados, teve o seu lançamento no dia 17 de março e tem agradado bastante o público. Baseado na série de quadrinhos de mesmo nome, Os Caras Malvados segue um grupo de animais ladrões e suas travessuras. Senhor Lobo, Senhorita Tarântula, Senhor Tubarão, Senhor Piranha e Senhor Cobra sempre foram vistos como maus, desajustados e que assustam todo mundo que os vê. Quando finalmente todos são capturados, Senhor Lobo negocia um acordo para que sejam soltos e em troca promete manter todos bons, comportados e inocentes. E é claro que a promessa não é levada a sério desde o princípio. Os aspectos técnicos têm sido muito elogiados. A DreamWorks apresentou um novo estilo de animação próximo ao cell shading, que nada mais é do que um conjunto de técnicas empregadas na renderização de imagens 3D, de modo que o resultado final seja parecido ao de desenhos em 2D. É um filme que fala sobre preconceitos com grupos, sobre ser bom e ser mal, e também sobre a hipocrisia de pessoas que se dizem gente do bem. E por aí vai. Vale muito a pena assistir. Ah, é claro que vai, velho. Vem aqui, vem aqui. Nós não fomos só vilões assustadores. Eles amaram a gente. Você é uma paz legal. Talvez eu não queira ser isso. O quê? Um cara malvado? Não, não, não! Sempre vamos ser os caras malvados! Agora uma notícia que vai animar quem gosta de uma sitcom antiga. A Netflix vai produzir um spin-off da série de comédia famosíssima, chamada Death's 70's Show. A plataforma de streaming aprovou uma primeira temporada de 10 episódios para Death's 90's Show, uma nova sitcom ambientada no mesmo universo do original. Como o título indica, a trama vai se passar nos anos 90. É quando Leia Foreman, filha de Eric e Dona, vai visitar os avós Red e Kit durante as férias de verão e conhece uma nova geração de adolescentes de Point Place. Mais um filme nacional integra a programação do novo cine Votoporanga. O filme Me Tira da Mira é um filme de comédia policial. E o mais interessante é que a atriz Bruna Cioca, que integra o elenco, é Votoporanguei. Roberto, uma policial dedicada, não vai parar enquanto não desvendar os mistérios por trás da morte da atriz, a Twerp e a Fox. Com a ajuda de sua terapeuta, Isabela, com quem forma uma dupla divertida e implacável, ela se infiltra na Clínica Bianchini de Realinhamento Energético, em busca de respostas. Rodeada de funcionários suspeitos, ela vai descobrir que pode estar na mira de um esquema ainda maior. foi cancelada. Um brinde. É isso que mais me gusta em Brasil, bandidos honestos. Fica atenta, viu? Nosso alvo acabou de selhar. O que ela está fazendo nessa clínica? Sou uma pessoa muito famosa, muito importante, sou muito rica. Eu já fico novela mexicana, novela mexicana... Cala a boca, até o sotaque eu já perdi agora. Polícia! Surprise. O criador da série de sucesso La Casa de Papel está preparando uma nova série para integrar o catálogo da Netflix. Dessa vez, o produtor pretende retratar uma história relacionada à pandemia da Covid-19. Ambientada nos momentos mais desgastantes durante o auge da pandemia, a nova série conta a narrativa de um grupo de multimilionários que se trancam em um bunker subterrâneo para escapar da dura realidade mundo afora. Segundo a publicação, a inspiração de Pina veio após perceber um aumento na compra de bunkers de luxo na Espanha. A nova produção ainda não tem nome definido ou data de estreia, mas não se preocupe, porque eu vou te mantendo atualizado aqui no Se Liga. E essas foram as notícias. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, deixar o seu like e se inscrever no canal da Rádio TV Unifeve. Tchauzinho!